Valeu? Beleza, vem uma série de afirmações sobre o fato da F ser crescente ou decrescente, tá? Você construir um gráfico como esse não é fácil, não é fácil de forma nenhuma, tá? E aí você tem um recurso da derivada primeira para poder te auxiliar, tá bom? Então o que a gente vai fazer? O que nós já fizemos em exercícios de semanas anteriores, calcular a derivada da F, tá? Então... Low battery, please recharge! Nossa, quase morrido, Suss, mas tá bom. Então, F' é quem? Eu vou chamar essa de cima de U e essa de cima, essa de baixo de V, ok? Mas beleza, quem é F' é U'V menos U' sobre V ao quadrado. O que é isso? Regra do quociente, pessoal. Beleza? Então, vou calcular a derivada primeira dessa função, vou fazer uma análise em cima dessa derivada primeira, bacana, e a partir disso nós vamos descobrir em que intervalos essa função é crescente ou decrescente e aí procurar um resultado que seja mais satisfatório, tá bom? Então, a F' é a derivada primeira, 2 vezes V, menos U, vezes a derivada de V, sobre V ao quadrado. Então, 3x menos 6 ao quadrado, ok? De volta aí, pessoal. Então, veja, agora que eu derivar essa função, vou chegar no seguinte, aplicar distributivo aqui e aqui também, tá bom? Então, vou ficar com 6x menos 2, 6x em cima, embaixo 3x menos 6 ao quadrado, tá? Pronto, vou ficar com menos 12, menos é menos por todo módulo, hein? Menos 12, sobre 3x menos 6 ao quadrado, tá? E aí você vai pensar o seguinte, vai ser a derivada primeira, você vai pensar o seguinte, o que acontece com relação, de volta aí, pessoal, o que nós vamos pensar em relação a essa função aqui? Primeiro, é tentar avaliar quem é o ponto crítico, ok? Então, não crítico no sentido de aquele candidato a ser máximo local ou mínimo local, não é essa ideia, tá? Mas é o seguinte ponto, presta atenção, eu tenho 3x menos 6 igual a 0, tá? Então, 3x é igual a 6, x é igual a 2, beleza? Por que esse ponto é crítico? Esse ponto é crítico não naquele sentido que a gente já estava acostumado de semanas anteriores, mas esse ponto é crítico pelo seguinte motivo, se x for 2 aqui, eu vou ter 0 no denominador. Dá uma olhada no nosso domínio, nosso domínio é qualquer número que você possa imaginar, menos 2, 2 não pode, ok? Justamente porque tanto na função original eu não posso colocar o 2, porque vai dar 0 no denominador, e na derivada primeira também não posso usar esse 2, porque vai dar 0, vai dar 0 no denominador, 0 no denominador não tem como a gente fazer conta, tá? A partir daí eu tenho que pensar o seguinte, lembra lá que a gente tinha que pegar a derivada primeira, igualar 0, 0, descobrir os pontos críticos, ok? Aqueles candidatos a máximo e mínimo, nesse caso o 2 não é nem máximo nem mínimo, ok? E a partir disso fazer as nossas análises, vamos tentar usar o bom senso, tá? Você sabe que o 2 não pode, beleza? A partir disso, pensa o seguinte, se eu tiver caras maiores do que 2, o 2 não pode, mas se eu tiver caras maiores do que 2, se eu tiver caras menores do que 2, o que que acontece? Então veja, se eu tiver caras maiores do que 2, eu vou colocar aqui, vai dar 3 vezes esse cara que você pensou que é maior do que 2, elevado ao quadrado, resumo, esse cara é positivo, com menos 2 em cima, menos 2 dividido por esse cara, resumo, a minha imagem vai ser negativa, ou seja, a minha função vai ser decrescente, ok? Primeiro caso, então pegamos caras maiores que 2, agora vamos pegar caras menores do que 2, tudo bem? Se eu pegar caras menores do que 2, eu substituir aqui, vai dar um cara negativo, beleza? Só que elevado ao quadrado, vai dar positivo, com esse menos 12 aqui, eu fico menos 12 dividido por esse cara que eu encontrei, independente de ele ser maior ou menor do que 12, ele é positivo, tá? E na hora que eu pego o quociente entre um cara negativo, se eu pego o quociente entre menos 12 e o dividido por um cara, independente se esse cara é maior ou menor do que 12, minha imagem vai ser negativa, ok? A partir disso, nós chegamos à seguinte conclusão, se eu pegar caras menores do que 2, a minha função é decrescente. Se eu pegar caras maiores do que 2, a minha função continua sendo decrescente. Qual que é o único valor do domínio que eu não peguei? justamente aquele que não pode, que é o 2, ok? Então, a partir disso, se a gente tivesse que estabelecer uma resposta para esse exercício, nós escreveríamos o seguinte, F é decrescente nos intervalos. primeiro, menos infinito até 2 aberto, ok? Porque o 2 não pode. União com 2 aberto até mais infinito, ou seja, posso pegar qualquer cara que seja menor do que 2, posso representar isso aqui como x é menor do que 2, todos os caras menores que 2. Eu posso representar isso que você está vendo como todos os caras maiores do que 2, ok? Detalhe, em nenhum desses intervalos o 2 estará, o 2 não faz parte de nenhum desses intervalos porque ele não está definido pelo nosso domínio, não faz parte do nosso domínio, tá? Então, se eu pegar caras menores do que 2, que eu posso representar através desse intervalo, eu vou encontrar imagens negativas. Se eu pegar caras maiores do que 2, que eu vou representar por esse intervalo, a minha imagem também vai estar negativa, ok? Então, para ambos os intervalos, a minha função, portanto, é o quê? Decrescente, beleza? Nós temos uma das opções que fala sobre isso, tá? Então, você vai voltar com bastante calma, dá uma olhada nisso aqui que eu coloquei agora a pouco, para poder acertar esse exercício. E se dar bem nessa questão, valeu? Questão número 2 já foi, te encontro, exercício número 3, ainda envolvendo essa função, hein? Valeu, abraço!